Nós estamos recebendo hoje nosso parceiro, o advogado do agronegócio, Álvaro Santos, que nós vamos falar sobre o Congresso Nacional que derrubou vetos que estavam ali previstos. Vamos saber se essa derrubada foi positiva ou negativa. Álvaro, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Fabélia. Boa tarde a todos que nos assistem. Foram derrubados os vetos ali em relação ao fiagro. Isso foi positivo ou negativo para o produtor? Fabélia, inclusive nós tivemos um bate-papo sobre o fiagro, acho que há uns 30, 45 dias atrás, quando foi sancionada a lei. E o presidente, num momento político, com todas as razões, fez alguns vetos parciais a essa lei. O Congresso Nacional, a partir de então, começou a apreciar essas justificativas do presidente da República e naquele momento inicial, a Frente Parlamentar da Agropecuária já havia anunciado um certo alinhamento, inclusive com os congressistas que apoiam o presidente para que fossem derrubados esses vetos. Em síntese, o que havia sido vetado eram as vantagens fiscais desse fundo de investimento no agronegócio. De maneira genérica, essa derrubada foi favorável, tanto para investidores desse novo fundo de investimento, quanto para produtores que poderão acessar mais recursos para a sua produção. A gente também vai dizer que tanto o veto quanto a derrubada do veto é mais uma questão política, né? Porque para uma legalidade, para dar segurança para o presidente, ele precisava derrubar, ele precisava vetar. E aí o outro vai lá e derruba, que o presidente vai e tem que acatar e não tem nenhum reflexo para ele. Infelizmente, Fabiola, a gente vive uma certa polarização política. Então, o presidente agiu corretamente, sendo cauteloso com a sua conduta, para que não fosse mal compreendido. Então, como esse fundo traz alguns benefícios fiscais, para inclusive trazer atratividade, ele entendeu por bem fazer aquele veto para que não fosse acusado de renúncia fiscal, para não dar motivo para um pedido de impeachment, por exemplo, para que o Congresso, inclusive com a sua bancada, fizesse apreciação e derrubasse isso posteriormente. E a gente está agora, naquele momento em que está tenso, ainda falamos aqui há pouco com o Rafael, em relação a uma redução, pelo menos, na perspectiva de colheita. Porque se a gente não falar em quebra de safra, mas aquela perspectiva, em muitos lugares, não vai ser alcançada. É talvez o momento que o produtor vai precisar também de lançar mão de mais recursos. Fabélia, é uma pergunta muito interessante. Qual que é a fonte principal de recursos para a produção nacional hoje? São as instituições públicas dentro do plano safra, com crédito subsidiado. A partir do momento em que existe uma frustração de safra, você pode ter um nível de inadimplemento maior do que o comum. E alguns produtores, até por falta de assessoria em algumas situações, acabam não lidando corretamente com essa situação de inadimplência. E uma informação extremamente relevante é que o Banco Central alterou o manual do crédito rural recentemente, trazendo certas dificuldades para aquele produtor que teve quebra de safra pedir o alongamento do seu financiamento. Então, vislumbrando esse cenário, surge bastante interessante termos fontes adicionais de recursos. Então, o produtor, além de ter aquela instituição pública, ele tem ali aquela revenda para fazer um barter, para fazer uma troca, ele tem a sua cooperativa e ele vai ter também aquele recurso prospectado no mercado de capital, na Bolsa de Valores, via de regra, que vai estar sendo disponibilizado para esses produtores. Então, é bem interessante essa nova fonte de custeio da produção rural. E através do Fiagro, ele pode ter ali juros? Porque uma das preocupações é um juro que não seja, vamos falar aqui dentro de uma linguagem bem clara, que não seja de agiota. Fabélia, é claro que isso é algo a ser negociado via mercado. Mas, com essa derrubada dos vetos, que reestabelece as vantagens fiscais do fundo, o que se espera é que você tenha uma atratividade maior de investidores, os quais terão uma rentabilidade maior, porque vai ter, na maioria dos casos, isenção do imposto de renda, na hora dele receber aqueles dividendos. E, por consequência, o fundo vai poder estabelecer juros mais competitivos com as instituições públicas, com as cooperativas. Então, vai depender muito ali, também, do contexto socioeconômico do produtor, do seu nível de inadimplência, enfim, dentre outros fatores. Então, a gente pode dizer que cada caso deve ser analisado individualmente, com a capacidade de cada um, com a demanda de cada um. Exatamente. Mas, para concluir esse ponto, essas vantagens fiscais que foram reestabelecidas com a derrubada dos vetos, favorecem juros menores. Tem. O FIAGRO, na realidade, ele tem, vamos dizer assim, três bases, né? Que é o investidor, quem vai lá buscar, e, de repente, o produtor, que pode ser as duas coisas. Vamos falar, primeiro, do investidor. Como é que funciona? Como é que seria? Fabélia, o FIAGRO é um fundo de investimento que nada mais é que uma comunhão de recursos de vários investidores que são prospectados, geralmente, via mercado de capitais, que é a Bolsa de Valores. Esses recursos são unidos para que haja um alavancamento. E, feitos aqueles investimentos, eventualmente, dado retorno, aquilo é distribuído para os investidores. E tudo isso é gerenciado por gestores profissionais sujeitos às regras da Comissão de Valores Mobiliários. E tem sido cada vez mais comum que pessoas físicas busquem a Bolsa de Valores para fazer seus investimentos. Antigamente, a gente investia só através do banco, né? Compravam um CDB, alguma coisa assim, um título. Então, hoje, é mais comum, e tem crescido cada vez mais, esse investimento da pessoa física. E o FIAGRO, ele acaba que é uma estrutura polivalente. Ele possibilita que essa comunhão de recursos seja direcionada para vários tipos de investimentos. Por exemplo, compra e venda de fazendas. O fundo compra... Mas vários tipos, porém, tudo dentro do agro. O nome já traz isso aí. Ele é específico? Exatamente. Tem que estar ali dentro de determinadas cadeias produtivas. Então, porque você tem outros tipos de fundos. Por exemplo, fundo de investimento em ações. É um fundo que é voltado só para compra e venda de ações. Imobiliário para lá. Ou fundo de imobiliário, que vai comprar um shopping center, construir um prédio comercial. O fundo de investimento do agro-negócio, ele é setorizado. Mas dentro do setor, existem várias possibilidades. Compre e venda de fazendas. Então, fundo compra para se alavancar e vender mais caro e aquela diferença ser distribuída entre os investidores. Essa é uma possibilidade. Compre uma fazenda para arrendá-la e, recebendo a renda, distribuir para os investidores. Essa é outra possibilidade. Compra de participações societárias em empresas do agro. Existem grandes empresas nos mais diversos elos do agro-negócio na Bolsa de Valores. O FIAGRO pode ir lá e comprar ações. Ao invés de você comprar diretamente, se você não tem muita experiência, você compra uma cota do fundo e o gestor do fundo compra a melhor ação para você dentro do agro-negócio. E se deu retorno, aquilo vai ser distribuído. Títulos do agro-negócio, por exemplo, CPR, Cédula de Produtural. Então, o fundo pode adquirir, antecipar valores descontando esses títulos e distribuir os rendimentos entre os investidores. Então, assim, ele é muito versátil. E nós estamos falando tudo de ganhos. Mas eu, se eu fizer o investimento, eu corro o risco também de ter perdas? Fabiola, todo negócio tem seus riscos. A gente fala isso para o cliente. Às vezes o cliente nos procura na aquisição do imóvel rural, por exemplo, e ele fala, olha, doutor, eu não quero ter risco. Mas o que você consegue, através do e-diligência, de mais cuidados e com a boa assessoria, é reduzir esses riscos. Então, qual que é a grande vantagem de governança dos fundos de investimento no agro-negócio? É que são gestores profissionais. São empresas que gerenciam investimentos há muito tempo. Mas pode sobreviver alguma perda e você não ter lucro. O seu título, inclusive, desvalorizar. Eu posso, mas isso aí é um risco que já fica bem reduzido. Exatamente. É porque você pode ir direto no mercado de capital e comprar uma ação, de uma empresa, por exemplo, ou fazer isso dentro de um fundo. Você tem ali muito mais expertise para gerenciar esses investimentos. Álvaro, a gente tem aquela situação da vida real em que, às vezes, eu preciso de dinheiro. Eu vou lá e financeio o meu carro, eu financeio a minha casa. São ações que são reais na vida quando eu preciso de dinheiro. Eu pego, eu lanço mão de algum bem que eu tenho para isso. Eu posso colocar a minha propriedade lá no fundo de investimento também e pegar esse recurso? Fabélia, excelente pergunta. Inclusive relacionada aos vetos que foram derrubados ontem. A legislação, ela traz a possibilidade de, ao invés de você comprar as cotas com dinheiro, você integralizar um imóvel em troca de cotas. Então, essa operação, ela é possível. A legislação, ela trazia que nessa situação não haveria um imposto de renda ganho de capital daquele produtor naquele momento. Que isso ia ficar diferido um momento subsequente na hora que ele vendesse as cotas. Então, você coloca a sua propriedade, pega as cotas e você pode comercializar elas no mercado secundário que a gente fala. E transformar isso em dinheiro. Então, com a derrubada desse veto, essa operação ficou muito mais interessante para o produtor rural. Vamos imaginar assim, eu vou lá nessa integralização de capital. 50 cotas. E aí, eu vendo 10, fico com 40. Isso aí é possível. E na realidade, a fazenda inteira, vamos dizer assim, ela é minha ou daí isso aí é uma integralização? Como é que fica? Ela é uma integralização. Ela passa a ser daquele fundo. Como se fosse num condomínio entre todos os investidores. Mas aí, você pode comercializar uma parte e a outra, você pode se reservar para buscar rendimentos daquilo. Então, no momento de endividamento, essa poderia ser uma estratégia para aquele produtor buscar a sua recuperação gradativa. Agora, eu estou fazendo algumas perguntas aqui leigas. Então, senhores, por favor, não riem. Vamos tentando aqui para ver. Nós estamos falando de investidores. Esse investidor, ele vai ter um papel diferente de um acionista? Ou seria equivalente? Há uma diferença, Fabélia, porque o acionista, ele tem também um poder de voto dentro daquela empresa que é operacional. Ela é uma indústria, ela é um comércio, ela é uma prestadora de serviço. Então, no fundo de investimento, embora algumas decisões são definidas em assembleias, as decisões de investimento são dos gestores profissionais. Então, assim, a gente vai investir nisso ou naquilo. Essas decisões são dos gestores de acordo com aquele regulamento que foi construído na criação do fundo de investimento. Então, há, sim, uma diferença significativa. Vamos dizer assim, o cotista do fundo, ele tem uma participação bem menor nessas decisões do que um acionista de uma sociedade anônima ou de uma sociedade limitada, que seriam aquelas empresas mais simples. Mas o FIAG, ele, para ficar assim, bem caracterizado, você tem um recurso. E, às vezes, você pensa assim, olha, eu vou comprar um imóvel em outro município e arrendá-lo para a lavoura. E aquele rendimento vai ser o retorno do meu investimento. Então, você precisa de muito capital para que isso seja feito. E, nessa operação, a renda que você receber da pessoa que está plantando ali, ela é tributada pelo imposto de renda a 27,5 via carne e leão. Muita gente tem escapado dessa tributação de formas questionáveis, que não vem ao caso aqui. No fundo de investimento do agronegócio, você pode, às vezes com capital até menor, comprar cotas de fundos que compram fazendas para serem arrendadas. E, se esse fundo for negociado na Bolsa de Valores, tiver acima de 50 acionistas e você tiver menos que 10% de todas as cotas, não vai haver o imposto de renda. Seja no fundo, seja na hora do fundo passar esse valor para você. Então, é uma vantagem para quem está investindo muito importante, muito interessante. É 27,5% a diferença. Então, já vem aqui algumas questões. Vamos ver se dá tempo. E, quando a gente fala em herança, eu posso também herdar ações? Ações não é ali, cotas? Ou eu posso deixar essas cotas? Interessante o seu questionamento, Fabélia, porque os fundos de investimento em participações e fundos de investimentos imobiliários também são utilizados como instrumentos de planejamento sucessório para aquelas famílias que possuem um volume patrimonial significativo. Então, o FIAGRO tem também essa possibilidade, já estão sendo feitos estudos para isso, para ser utilizado juntamente com a holding rural, por exemplo, para fins de planejamento sucessório. Mas, independente desse planejamento intencional daquela família, se o produtor, o pai ou a mãe investiu em cotas, seja com dinheiro, seja integralizando bens, aquelas cotas são bens passíveis de serem transmitidos, no caso do óbito, do falecimento daquele ente. Vamos fazer um horário aí só para a gente falar especificamente disso aí, tanto dentro desse projeto, desse planejamento, como daquilo que não foi planejado e acontece essa sucessão? Sem dúvida, estou à disposição e agradeço mais uma vez pela participação. Bom, aqui, agora nosso tempo já está esgotado, eu quero agradecer, Álvaro. E vamos falar mais vezes aqui, para a gente trazer essas informações ao produtorismo. Você fica de olho ali, porque o que estiver acontecendo lá em Brasília, você já traz para nós. Pode deixar, você viu que derrubaram os vetos ontem, nós viemos hoje. E nós já estamos aqui hoje.